Música A Assembleia Legislativa do Rio pôs fim às revistas íntimas e vexatórias nos presídios e no Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado. Mais do que simplesmente proibir, a Alerj doou recursos próprios para a compra de escâneres corporais garantindo o cumprimento da lei. Esse é o tema do Alerj Debate de hoje. Para conversar com a gente, eu recebo aqui no estúdio os deputados autores das leis, deputado André Siciliano e Marcelo Freixo, que tiveram a parceria do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, na assinatura dos textos. Deputados, queria agradecer, começar agradecendo a presença dos senhores aqui. E queria começar falando também de um levantamento feito pela Pastoral Carcerária que indica que pelo menos 24 estados têm algum tipo de lei ou medida judicial proibindo a questão da revista íntima e vexatória. Mas que em pelo menos metade deles isso não é cumprido. A Alerj dá um passo importante quando dão os recursos para que essa lei seja cumprida. Deputado Marcelo Freixo, por favor. Bom, primeiro obrigado pelo convite. É muito importante para a gente o esclarecimento de um projeto de lei tão impactante. Tem lei que a gente aprova, André, e ela não tem muito efeito, não tem muito debate. Isso não é bom. Quando tem grande debate é porque a lei é boa. Agora precisa ser esclarecida. A gente vive um momento de um recrudescimento muito grande do medo. E o medo faz com que ele seja um combustível da intolerância. Então a gente acaba achando que o direito é algo para eu conquistar e eu não vejo o direito do outro. Investir no sistema penitenciário é investir no conjunto da sociedade. Porque, obviamente, essas pessoas retornam para a sociedade. E hoje 77% dos presos reincidem no crime. Sinal de que o sistema penitenciário não está cumprindo minimamente aquilo para que deveria se prestar pela lei. Então é uma boa lei para o conjunto da sociedade e não só para quem está preso. E é uma lei inovadora. Porque é uma lei onde a Assembleia não só faz um amplo debate, é uma lei de vários autores, autores de partidos diferentes que mostram a maturidade. E é uma lei que toca num ponto muito sensível, que é o familiar do detento. Hoje, para um preso não reincidir no crime, a sua família é decisiva. É decisivo. Aquele que perde a sua família no decorrer da sua pena, a chance dele voltar para o crime é muito grande. Porque já não tem muita assistência do Estado. Se não tiver uma assistência familiar, ele volta. E essas famílias, muitas vezes, elas desistem de visitar o seu ente querido. Não é por falta de sentimento. Mas é porque é muito grave você passar horas na fila. E você chegar na hora da revista, você ter que agachar três vezes. Não depende da sua idade. Passa por um processo vexatório muito grave. A família não cumpre pena. A pena não pode se estender à família. Então, o que a gente fez foi claramente acabar com essa revista vexatória, mas criando uma alternativa para que a revista aconteça. Então, não cria nenhuma insegurança para o sistema. A revista acontece. Só que acontece como em qualquer lugar. Como no banco, como no avião, como em qualquer lugar. Sem atingir a dignidade da pessoa. Ela passa por um scanner. E o mais importante, a LERJ viabiliza a compra desse scanner. E aí é algo novo. Sobre isso, eu queria incluir o deputado André Siliano. Deputado, o senhor faz parte da mesa diretora da LERJ. A LERJ tem feito um grande esforço para economizar recursos nesse momento de crise e destinou parte desses recursos para a compra desses equipamentos. Foram quase 30 milhões doados à CEAP e ao Degas, né deputado? Na verdade, o que a Assembleia faz é o único no Brasil, a LERJ. Que é modificar a lei, ampliando e garantindo os direitos humanos, o direito da pessoa humana. E criando uma forma também de você viabilizar a lei. Então, é um passo importante. Nós economizamos mais de 128 milhões de reais nesses primeiros seis meses. E a Assembleia, como eu disse, faz, modifica, faz a lei e cria os meios de você implementar as leis. A bem da verdade, como disse o Marcelo, nós sabemos que no Brasil, 85% dos detentos, ele volta ao sistema. Ele comete crimes e volta. No Rio de Janeiro, na ordem de 75%, 77%. Um preso custa, para o Rio de Janeiro, mais de 3.500 reais. Se você tem uma forma de aproximar o preso do seu familiar, da sua mãe, da sua esposa, da sua filha, você também já está comprovadamente isso. No Brasil tem algumas outras experiências, como em Minas Gerais e São Paulo, onde essa rescindência é menor de 10%. Mas lá se trabalha com a família próxima do detento. Então, o que a gente quer fazer aqui é humanizar, é trazer a família para acompanhar, porque a pena não pode passar do apenado. Então, a gente faz um movimento e dá um exemplo importante para o Brasil com essa lei, que nós votamos aqui na Assembleia, Marcelo, eu e o presidente Pisciani, somos autores, mas é o conjunto dos deputados que aprovaram e criamos o meio de implementar a lei. Eu acho que é um passo importante, é um exemplo para outros estados do Brasil. Com certeza. Como o deputado citou, o deputado Marcelo Freixo, o senhor, o deputado Jorge Pisciani, presidente da Casa, também é autor desse projeto. E o deputado participou do nosso jornal ao vivo, que estreou recentemente, na primeira edição e comentou a aprovação dessa lei. Eu queria que os senhores ouvissem um pouquinho o que o presidente fala, para depois a gente conversar sobre isso. Assim como os aeroportos americanos, a pessoa vai passar dentro de um scanner e vai se verificar se está levando uma arma, se está levando droga, se está levando um aparelho celular, mas ninguém vai precisar tocar na pessoa, nem a pessoa tirar a roupa, muito menos fazer o que antes se fazia, que seria o agachamento e abertura das partes íntimas para que o agente ou a agente pudesse verificar. É uma questão de humanização, isso é um avanço no Rio de Janeiro. A Assembleia não só cuidou de melhorar a legislação, mas também de dar o apoio financeiro com esse recurso que você colocou, que economizamos, não adianta economizar e não dar um destino a esse dinheiro. Deputado Marcelo Freixo, o senhor deu aula dentro de presídios e estava acostumado com essa realidade, essa triste e cruel realidade de ver crianças, idosas, mulheres e homens passarem por esse tipo de revista. Exatamente, é muito importante o esclarecimento do que significa isso. Primeiro que são fundamentalmente mulheres, porque lamentavelmente nos presídios femininos o número de homens, principalmente de maridos, que visitam as mulheres é muito reduzido. Ao contrário das mulheres que sistematicamente visitam os seus maridos, os seus filhos, os seus pais, enfim. Esse sofrimento da revista vexatória atinge hegemonicamente as mulheres. Então isso é importante de ser dito. E é bom a gente esclarecer o que é a revista vexatória, porque muita gente tem dúvida. Exatamente, o que é essa revista vexatória? Quando a gente está falando assim, existe uma falsa polêmica, mas vão deixar de ser revistados? Não, não há qualquer... Pelo contrário, agora está muito mais seguro, porque a revista tem muito mais qualidade e ela é ilegal, né? Porque a revista era ilegal, era completamente inconstitucional. Você imagina uma pessoa que você vai visitar uma outra que está presa, você não cometeu crime algum, você tem que tirar a sua roupa, independente da sua idade, pode ser criança, idoso, você tira a sua roupa, agasta três vezes, é um processo vexatório, lamentável, né? É uma desumanização, essa pessoa desiste de visitar, maltratada. Ela não pode, ela tem que ser bem tratada para ela visitar sistematicamente, porque a visita dela é importante para aquele apenado e é importante para a sociedade, é importante para o cumprimento daquela pena. Então, o que a gente faz é acabar com algo que era ilegal, que era imoral, que era desumano. E é importante dizer que a Defensoria Pública de São Paulo, ela fez uma pesquisa no sistema penitenciário, e eu estou falando do sistema penitenciário de São Paulo, São Paulo tem o dobro de presos que a Argentina inteira tem. É o Estado com o maior número de presos hoje. Então, não é qualquer lugar, né? A Defensoria Pública fez uma pesquisa sobre essas revistas vexatórias, né? Para cada 10 mil pessoas revistadas, três eram encontradas com alguma substância ilegal. Para cada 10 mil, três. Então, se mantinha uma prática de uma revista vexatória absolutamente despropositada, né? Então, o que a gente faz é investir naquilo que melhora o sistema e torna ele mais legal. Deputado, como é que passa a ser feita a revista a partir da aprovação dessa lei? Na verdade, com os meios que nós votamos na mesa diretora, com o apoio de todos os deputados, o Estado vai adquirir os scanners. E, como disse o deputado Marcelo, a revista será muito mais efetiva. Porque é um scanner corporal. Você vê na tela se o sujeito está levando alguma arma, alguma droga. Eu acho muito importante, porque é um passo decisivo aqui, para você tratar melhor os familiares dos presos. Não tenho dúvida, aproximar o familiar, a mãe, o pai, os filhos do detento, mais com que ele tenha um outro comportamento no sistema e que ele possa sair e fazer o que a lei se propõe, né? Recuperar essa pessoa. Não esperar ele voltar, porque o índice de retorno ao sistema é muito alto. Esse benefício também foi aplicado ao Degase, aos menores infratores que estão cumprindo alguma medida protetiva. Isso também é muito importante, principalmente para os jovens, né, deputado? Sem dúvida alguma. Na verdade, no sistema penitenciário, quem está cumprindo pena também é jovem, né? Egemonicamente, são garotos até 25 anos, 26 anos. É o que prevalece no sistema penitenciário. Jovens, negros, pobres, moradores de periferia e de favela. É quem a sociedade vigia, né? Não é quem comete crime. Não é só pobre que comete crime. Mas é só o crime cometido pelo pobre que gera a privação da liberdade. A gente sabe historicamente disso. Por quê? Porque a gente não tem uma polícia investigativa com bons resultados. Então, você prende quem você vigia. O que você vigia? Você vigia os filhos da pobreza. Então, são eles que vão entupir o sistema carcerário e faz com que toda uma geração de juventude não tenha perspectiva. Então, a presença da família, da mãe, da companheira, da filha, é muito importante na vida dessas pessoas. Não tem o menor sentido manter essa situação de revista vestiatória. Nem no Degaze, nem no sistema prisional. Deputado, queria que o senhor comentasse também essa questão do Degaze. Eu sei que o senhor tem uma preocupação efetiva com essa questão da juventude, da empregabilidade desse setor da sociedade. Queria que o senhor comentasse também. Na verdade, nós vivemos um momento, uma onda conservadora, onde se propõe aumentar as penas, reduzir a maioridade, construir novos presídios. Mas a gente tem que tratar o jovem, dar a oportunidade, criar as condições para que ele não tenha que ingressar no sistema. E a gente sabe também que a incidência dos jovens é em torno de 17% a 18%. E quando se discute a redução da maioridade, você vai tratar jovens 14, 15, 16, com os apenados de acima de 20 anos de idade. Então, onde o retorno do sistema é muito maior. Essa possibilidade de você aproximar a família, a mãe, a irmã, a esposa... Que muitas vezes não tem contato nem do lado de fora, né? De jeito nenhum. E você aproximar, principalmente dos jovens, é uma garantia de você poder tratar melhor, de fazer a ressocialização desses jovens. Deputados, a gente vai fazer uma pequena pausa e a gente volta já já para tratar das polêmicas sobre essas leis. Não sai daí que a gente já volta.